Edmontossauro, que significa lagarto de Edmonton, foi um gênero de dinossauro bico-de-pato. O gênero era composto por duas espécies, Edmontossauros regales e Edmontossauros anectens. Fossos de Edmontossauros regales foram encontrados em rochas do oeste da América do Norte, que datam do final do estágio campaniano do período Cretáceo, a 73 milhões de anos, enquanto os de Edmontossauros anectens foram encontrados na mesma região geográfica, mas em rochas datadas do fim do estágio Mastricitiano, também Cretáceo, a 66 milhões de anos. Edmontossauro foi um dos maiores Adrossaurídeos com a maior espécie, Edmontossauros anectens, podendo chegar a até 15 metros de comprimento e aproximadamente 9 toneladas. Isso e muito mais vocês vão acreditar sobre espécime, mas enfim, bora lá. O Edmontossauro foi descrito em detalhes a partir de vários espécimes. Tradicionalmente, Edmontossauros regales tem sido considerada a maior espécie, embora isso tenha sido desafiado pela hipótese de que o maior Adrossaurídeo anatotita copei é sinônimo de Edmontossauros anectens, conforme apresentado por Jack Horner e colegas em 2004, e apoiado em estudos de Campione e Evans em 2011. Edmontossauro estava entre os maiores Adrossaurídeos que já existiram. Como outros Adrossaurídeos, era um animal volumoso com uma calda longa e achatada lateralmente e um bico expandido em forma de pato. Os braços não eram tão fortes quanto as pernas, mas eram longos o suficiente para serem usados para ficar em pé ou para movimentos quadrúpedes. Dependendo da espécie, estimativas anteriores sugeriram que um adulto totalmente crescido poderia ter 9 a 12 metros de comprimento e alguns dos espécimes maiores atingiram a faixa de 12 a 13 metros, com massa corporal da ordem de 4 toneladas métricas. Edmontossauros anectens é frentemente visto como menor. Dois esqueletos montados medem 8 metros de comprimento e 8,92 metros de comprimento, respectivamente. No entanto, estes são provavelmente indivíduos sub-adultos. Há também pelo menos um relato de espécime de Edmontossauros anectens, com potencial muito maior, com quase 12 metros de comprimento. Dois espécimes ainda em estudo na coleção do Museu de Montenhas Rochosas, uma calda de 7,5 metros rotulada como MOR-1142 e a outra rotulada MOR-1609 indicam que Edmontossauros anectens poderia ter crescido para tamanhos muito maiores, possivelmente até rivalizando em tamanho com seu parente próximo, Chantum gossauro. Os indivíduos aos quais estes espécimes pertencem podem ter atingido quase 15 metros de comprimento, e pesar 10 toneladas métricas. Mas indivíduos tão grandes eram provavelmente muito raros. Edmontossauros anectens, medindo até 12 metros de comprimento, pesando cerca de 5,6 toneladas métricas em massa corporal assintótica média, embora alguns indivíduos fossem muito maiores. São conhecidos vários espécimes bem preservados que incluem numerosos ossos, bem como extensas impressões cutâneas e possível conteúdo intestinal. Edmontossauro é classificado como um gênero de adrossaurídeos saurolofinos, um membro do grupo de adrossaurídeos que não possuem cristas grandes e ocas, e em vez disso tinha cristas sólidas, menores ou favos carnudos. Edmontossauro é classificado como um gênero de adrossaurídeos saurofinos. Edmontossauro é classificado como um gênero de adrossaurídeos saurofinos. Amém. Amém pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostou desse seu like, se inscreve e ative o sininho, participe do canal do Silvão Família e comenta o seu vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo, tchau.